E o Eduardo Perso, a parada é pelo alto! Gol! Direto, dedicatória! Bateu fechadinho o Dudu, toque de cabeça! Gol! Gol do CRB! Martan, número 16... Você mostra o gol. Vem centrada a bola, no desvio, lá dentro! Cantinho, guarda no gol! Martan! Renan Bressan e Diego Tongues, toque de cabeça! Gol! Vamos de novo! Cruzamento veio e ganha ali à frente da marcação. Um para o CRB, um para o Botafogo. Bressan, levantou, toque de cabeça e o gol! Gol! Edmartan, camisa 5, o volante coloca lá dentro! Escanteio cobrado! Ainda mais aberto! Epa! Gol! Levantada na segunda trave pelo Diego Torres! O CRB abre o placar, logo de cara, de cabeça, Martan! Ainda ele, encara a marcação, movimentação do... Felipe Matheus, Eder, do Areia, pressionado por baixo. E aí, vai? ...de bola ali para o Ituano, a chance... Al Alors, pra arrobar! Pro Martan sair jogando! Jeff San Paulino tem uma saída de bola, uma sensacional, vai lá! O Diego Alves trouxe para a gente. Recuperação do Alvarinho. Tapa de três dedos na ponta. Bem demais, Martã. Vamos voltar agora, mas a gente recompor ali a zaga. Boa chegada do Martã. Boa chegada do Martã. Boa chegada do Martã. Boa chegada do Martã. Martã faz a ligação lá dentro. Insiste em planos, chute para o gol. Golaço! Olha o escurado. Tiro de longe! Ela vai fora! Mais criatividade nesse finalzinho do segundo tempo. Aí o Martã. Vai bater no gol. Perna esquerda! Perna esquerda! Ela vai bater no gol. Vamos lá. Cor Two-S Muito. Espero.